Oi pessoal, aqui é o Serginho, eu tô fazendo um vídeo pela internet e hoje de manhã eu fui lá no meu treino jogar futebol que eu faço muito gol e que eu quero ser um jogador do Flamengo e é muito bom beber água, tchau pessoal, até o próximo vídeo e mais um tchau e se inscreve no canal, deixa 3 likes e ativa o sininho se inscreve no canal, 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 se